Como é que o senhor vê a campanha aqui em Fortaleza, Marcos Carlos, está bem? Como é que está aí? As propostas, é claro que durante esse período, talvez a próxima pesquisa possa direcionar os quatro primeiros favoritos. Nós temos um tempo de televisão praticamente de três minutos e estamos apresentando a proposta do PSDB para Fortaleza. Nós não temos estrutura em recursos suficientes para colocar muitas militâncias, mas o que vale não é a militância somente não, é a proposta e a seriedade da proposta é palpável que a população tem que sentir. O vice-presidente da Assembleia Marcos Carlos, que é o presidente do PSDB, vem apresentando as propostas com o consenso de apresentar o que nós achamos que deve ser feito no município de Fortaleza. O que é que você achou do Lula aí na campanha do PT? É claro, a população tem que estar tendo, o presidente não vai ser o Lula. O secretário é humano, vamos indagar o secretário é humano porque Fortaleza, já que o Lula elogia tanto a figura do Lula, porque Fortaleza é a pior cidade nos indicadores de educação. Como é que ele é um bom gestor em educação se deixa a educação num estado de calamidade? Nós só vamos no debate. É claro que a força do presidente do Lula não pode também deixar de ter essa interferência, mas nós temos que ter reais. Se ele for incompetente em fazer uma administração na educação, como é que vai ser competente fazendo o desenvolvimento da nossa cidade que está abandonada?